E aí meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E boa né pessoal, no vídeo de hoje estarei falando pra vocês finalmente quando que vai estar acontecendo o nosso especial né pessoal de 15k, pois a gente já bateu 17 mil inscritos e nada do nosso especial de 15k acontecer né. Então no vídeo de hoje estarei falando pra vocês a data oficial de quando que vai estar acontecendo, o horário de quando que o evento vai estar acontecendo e vou explicar pra vocês um pouquinho de como é que vai funcionar a estética do evento, tá bom? E antes de começar esse vídeo se inscreve aí nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente que é super importante, tá bom? Enxique de enrolação e bora que bora iniciar esse vídeo. Como eu já tinha dito pra vocês né pessoal, há um tempinho atrás o evento estaria acontecendo nesse mês de junho né. Então isso a gente já tinha a confirmação, esse mês o evento estaria acontecendo. Pra ser mais exato pessoal, o evento vai estar acontecendo nesse mês de junho né, no dia 24, ou seja no sábado da semana que vem. Porque esse vídeo está saindo no domingo né, então no sábado da semana que vem. Mas dependendo da data que você já estiver vendo esse vídeo né, pode ser que você já esteja vendo na semana que o evento vai estar acontecendo. Então sábado dia 24 de junho é quando que o evento vai estar acontecendo, tá bom pessoal? E pessoal dessa vez o evento ele vai ser bem tarde tá, eu diria que é um dos eventos mais tardes né, que eu já gravei aqui no canal. Pra ser mais exato o evento vai acontecer sábado 24 de junho às 8 horas da noite, tá pessoal? Esse vai ser o horário que o evento vai estar acontecendo. Tales, por que que o evento vai estar acontecendo nesse horário? Tem alguma explicação? E bom pessoal, tecnicamente tem. Vou explicar um pouquinho pra vocês do porquê que eu optei né, por fazer o evento um pouquinho mais tarde. Basicamente eu quero fazer alguns eventos meio diferenciados, eu quero fazer alguns eventos partindo mais pra uma estética tipo Mr. Beast. Pessoal sabe onde tem alguns desafios, algumas coisas mais complexas. Então pessoal, o evento que nós vamos ter no sábado dia 24 às 8 horas vai ser numa estética estilo Mr. Beast. A estética exatamente do evento eu não vou falar muito pra vocês como é que vai ser, o que que vocês tem que fazer e tudo mais. Vocês vão descobrir muita coisa lá no momento que o evento for acontecer. Porém algumas coisas eu vou explicar pra vocês, como por exemplo, vai ter algumas provas de resistência. Então por isso que o evento vai estar acontecendo tarde, tá pessoal? Porque aí fica mais complicado ainda, porque muita gente não pode participar de noite ou algumas pessoas saem muito cedo. Então decidi colocar tarde, porque por ser um evento que vai envolver resistência, vai envolver desafios né. Eu acredito que colocar o evento mais tarde deixe o evento mais interessante, tá. Então o evento vai ser sábado dia 24, vai ter prova de resistência, vai ter vários desafios. Até porque eu não sei quanto tempo que o evento pode durar né pessoal. Então vamos ter tipo uma resistência ali. Ah, tem que ficar meia hora lá. Até, fica lá meia hora, fazendo o que tiver que fazer lá. Aí beleza, deu meia hora, ninguém desistiu. Aí a gente bota um desafio ali pra ver se alguém perde, né. Pra gente conseguir ir eliminando as pessoas né pessoal. Porque senão a gente ficaria até o outro dia ali. Porque eu não sei se vocês ficam muito tempo jogando, se vocês viram a noite jogando ou não. Mas basicamente vai ser um evento com muitos desafios. Vai ter também uma estética de resistência, tá pessoal. Vai ser um evento muito legal. Vai ser um evento muito interessante. Eu acredito que vocês vão gostar bastante, pois vai ser um novo formato de evento que vai ter aqui no canal. Outra coisa, Thales, vai poder participar todo mundo que tiver lá no bairro? Então pessoal, eu não sei tá. Até porque tem sim tá, um limite de participantes no evento. Porém, é um limite um tanto quanto grande. Eu não sei exatamente ainda porque eu tô finalizando algumas coisinhas. Só que tipo, vai ser um limite grande de pessoas. Se o bairro chegar a lotar, aí eu acredito que não vai dar pra todo mundo participar não. Mas, se não lotar, pode ser que dê. Então pessoal, não sei ainda exatamente quantos participantes que nós vamos ter. Só que vai ser uma quantidade bem grande, tá pessoal. Acredito eu que vai ser mais de 30, 40 participantes. Então tipo, é só você entrar na hora, direitinho, bater 8 horas. Já bota o bairro ali, tá? Pra você conseguir entrar. Inclusive, meu bairro é esse, tem que estar pra assinar a tela pra vocês. Não adianta vocês adicionarem o bairro agora, tá pessoal. Porque provavelmente vai estar trancado. Pode ser que seja aberto, né? Só que possivelmente ele vai estar trancado. Então ele não vai adicionar ali. Porém, quando estiver chegando o dia do evento, é só você adicionar o bairro. Que você vai conseguir entrar normalmente, tá pessoal. Então, meu bairro vai estar disponível pra vocês participarem do evento e tudo mais. E vai ser um evento muito legal, vai ser um evento muito interessante. E acredito eu que vocês vão gostar bastante de participar desse tipo de evento. Em relação ao prêmio, tá pessoal. Eu tinha combinado que eu iria fazer alguns eventos valendo Robux, tá. E o especial de 15k vai valer Robux, tá. Mas quanto que vai valer? Vocês vão descobrir lá quando o evento vai acontecer. Eu vou falar pra vocês quanto que vai estar valendo. Vai valer Robux. E também vai valer dinheirinho dentro do Bloxbug, tá pessoal. Vai valer esses dois tipos de dinheiro, tá. Então, basicamente vai valer Robux e dinheirinho no Bloxbug. Pra que vocês já estejam sabendo disso, tá bom. E agora, né pessoal. Vamos para as nossas regrinhas do evento, né. Que obviamente são as partes mais importantes, né. Regra número 1. Está proibido invadir o evento. Isso é meio óbvio, né pessoal. Está proibido invadir o evento. Por que, pessoal, basicamente, gente, o evento nós vamos ter algumas... Tipo, algum sistema de segurança ali. Eu vou fazer umas paredes meio grossas pra evitar que alguém consiga bugar e invadir. Só que mesmo assim, né pessoal, é complicado. Porque sempre tem o pessoal que arruma um jeito de invadir, né. Mas enfim. O evento eu vou tentar deixar ele o mais seguro possível. E quem conseguir invadir da mesma forma vai ser bloqueado do terreno. Ou até mesmo banido do bairro, tá pessoal. Isso é muito importante. Outra coisa. Não pode ficar xingando. Não pode ficar gritando. E principalmente. Não fique flodando no chat. Manda uma mensagem. Espera 10 segundos. Espera 15 segundos. Manda outra. Não fique mandando diversas e diversas mensagens no chat ao mesmo tempo. Porque isso vai levar banimento também, tá pessoal. Isso pode te levar a ser banido também. E aí você não conseguirá participar de nenhum outro evento que pode vir a acontecer aqui no meu bairro futuramente, tá pessoal. Então é super importante vocês tomarem cuidado com isso também. Até porque eu quero que o evento seja bem organizado. Já que é um novo tipo de evento que eu tô fazendo. Um novo formato de evento. É uma coisa que eu confesso a vocês que eu tô muito animado pra fazer. E eu acho que vocês vão gostar. Provavelmente vai ser um evento muito longo, tá pessoal. Obviamente quando eu for postar o vídeo eu vou reduzir muito o vídeo, né pessoal. Porque eu vou gravar tudo. Porém eu vou editar grande parte do evento. Pois por ser um evento de resistência vai ter muitas partes ali que não vai ser necessário, né. Postar pra vocês ali. Mas enfim pessoal. Por enquanto essas são algumas das coisas que eu tenho, tá. Pra comunicar pra vocês. E bom né pessoal. Provavelmente vocês já conhecem o Mr. Beast, né. Até porque ele é um dos... Eu não sei se ele é o youtuber mais famoso do mundo. Se ele é um dos youtubers mais famoso do mundo, isso eu sei. Só que eu não sei se ele é o mais famoso do mundo. Eu acho que não. Porém pessoal, se você já acompanhou ele. Você já conhece um pouquinho o conteúdo dele. Então pessoal, eu vou dar um spoiler pra vocês. De como é que vai ser o evento, tá. E aí talvez com esse spoiler, se você acompanha ele. Você vai saber do que eu tô falando, tá. Então é basicamente isso que eu vou falar pra vocês. Basicamente pessoal. Suponhamos, né. Eu vou... Aí pior que se eu falar vai ficar bem na cara. Mas vamos lá. Vai ser... Vai ter vários e vários caixotes lá. Caixotes entre aspas. Vai ter vários quartos lá. E vocês vão ter que ficar lá dentro. É basicamente isso, tá pessoal. Eu acho que o resto, quem acompanha o Mr. Beast sabe do que eu tô falando. E vocês vão entender de cara do que é. Mas pessoal, eu tô muito ansioso pra fazer esse evento. Confesso pra vocês que é um dos eventos que eu tô mais ansioso pra fazer. Porque eu quero muito fazer. E gente, eu tô pensando, tá. Não tenho certeza ainda. Não vou chegar aqui e falar que eu vou fazer isso porque eu não sei. Mas eu tô pensando em fazer uma live no TikTok do evento, tá. Mas eu não tenho certeza ainda se isso vai estar acontecendo. Eu vou deixar bem claro aqui pra vocês. Mas o evento vai ser muito legal e tô muito ansioso, tá. Então pessoal, isso aqui é o vídeo pra vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o like, se inscreve no canal. Lembrando que pra participar do evento tem que ser inscrito aqui no meu canal, tá. Então se inscreve aí pra participar. E é isso. Falou aí. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Falou pessoal. Calma, calma, calma. Não finaliza o vídeo ainda, não pula o vídeo, pois o vídeo ainda não acabou. Tem uma novidade pra contar pra vocês. Vocês sabiam que os clientes da minha lojinha de roupa dentro do Roblox tem direito a um bairro exclusivo pra esses clientes aqui dentro do BloxBank? Vou contar pra vocês como é que vocês fazem pra ter acesso a esse bairro, tá. Beleza. Você vai entrar aqui no link na descrição que vai ter o link que te leva pra minha lojinha de roupas. Após entrar nessa lojinha de roupas, você vai comprar a roupinha chamada Chape. Vale ressaltar que o preço pode oscilar. Às vezes tá mais alto, às vezes tá mais baixo. Então compra agora, porque pode ser que amanhã o preço esteja mais caro. Então compra enquanto ainda dá tempo. Comprou a roupinha? Beleza. Você vai aguardar 48 horas que você vai ser aceito no bairro, tá. Vale ressaltar que esse bairro é bloqueado. Ou seja, só quem tem acesso ao bairro é vocês que compraram a roupinha, tá. Mas ninguém tem acesso a esse bairro. Somente quem comprou a roupinha, beleza. Comprou a roupinha? Aguarda 48 horas, que é muito importante, tá. Que aí sim vocês vão receber o acesso, tá, para o bairro. Mas Thales, beleza. Comprei a roupinha, você já me deu acesso no bairro. O que eu faço pra acessar? Simples, você vai entrar no Roblox, tá. No Bloxburg, entra no Roblox, depois entra no Bloxburg e vai apertar em bairros. Após fazer isso, você vai clicar em Junte-se a Nova Vizinhança e vai escrever o nick Thalesiri, tá. Que é esse que está aparecendo exatamente aqui pra você, ó. Escreve exatamente dessa forma. Você vai apertar em Continuar e você será redimensionado diretamente no bairro. Nesse caso aqui, não foi porque eu já estava no bairro. Eu já estou aqui no bairro, por isso que eu não fui teleportado pra cá. É simples, fácil, muito rápido. Entra no grupo de roupinha, compra a roupinha chamada Chave. Compra agora enquanto ainda está barato que você vai ser redimensionado diretamente pro bairro se você seguir esses passos. Lembrando, espere 48 horas pra você ser aceito, tá, no bairro. Porque por ser um bairro exclusivo, primeiro eu tenho que te autorizar na listinha ali pra você ter acesso ao bairro, tá. Então espera 48 horas e depois é só felicidade. E você vai ter acesso a um bairro exclusivo por um preço muito mais barato, né. Vocês sabem que manter bairro aqui dentro do Roblox não é algo barato, né. Um bairro aqui no Bloxburg é extremamente caro e pagando o valor extremamente barato você tem acesso ao meu bairro exclusivo que só clientes da minha loja tem acesso, tá. Qualquer dúvida é só entrar aí no Discord, tá, que lá tem mais algumas informações pra que vocês entendam melhor como isso funciona, tá bom. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Se quiser comprar qualquer outras roupinhas na minha loja você ganha um salve exclusivo em algum vídeo aqui do canal, tá bom. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.